O que é isso? O que ele está falando agora é que ele está falando. Uma pessoa... Um dia... Um dia... Ah... Considera... Um dia... Vamos, vamos fazer o dia 8, vamos? Quanto mais? Vamos ao passo. Ah... Ata. Vamos ao passo. Estou lá. Vamos ao passo a passo. Tres... 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 Agora na lévoa. Aí! Aí! E aete na lévoa. Aí! Aí! Amém! Amém! O que é isso? Back. E aí, show up, boys. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Eu vou te mostrar, André Vestalino. Como é o movimento? Se você fizer assim, mantém ele para a mão. Se você fizer assim, ele vai para a mão. Vamos lá. Cozinhos? Vamos lá. Vamos lá.